Já não me lembro mais o gosto do seu beijo Seu sorriso lindo, não sou mais efeito Que valeu a pena, você me snowball e se arrependeu E hoje pede pra voltar de Transalp na pista Tô voando baixo, é que na sala antiga Elas nem olhavam de Havaiana Bermuda rasgada, mas a vida é louca Louca trajetória, lágrima no rosto Aqui não passou batido Quem planta o desprezo não vai colher sorriso Mas se ela me ligar, me pedindo pra voltar Vou ter que responder Não dá, não dá, não dá Mas se ela me ligar, me pedindo pra voltar Vou ter que responder Não dá, não dá, não dá Mas se ela me ligar, me pedindo pra voltar Vou ter que responder Não dá, não dá, não dá Já não me lembro mais O gosto do seu beijo Seu sorriso lindo Não sou mais efeito Que valeu a pena Você me snowball e se arrependeu E hoje pede pra voltar De Transalp na pista Tô voando baixo É que na sala antiga Elas nem olhavam de Havaiana Bermuda rasgada, mas a vida é louca Louca trajetória, lágrima no rosto Aqui não passou batido Quem planta o desprezo não vai colher sorriso Mas se ela me ligar, me pedindo pra voltar Vou ter que responder Não dá, não dá, não dá Mas se ela me ligar, me pedindo pra voltar Vou ter que responder Não dá, não dá, não dá Mas se ela me ligar, me pedindo pra voltar Vou ter que responder Não dá, não dá, não dá Aê, quem tá no toque da nave É o Jatos SP E MC Flávio na voz Música 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 Música